A rapaziada voltando ai ó Tava em guerra ai fi Engurtar as belas! Sai da vetoria! Silenciar esse bato! Aperta um disparo bem ali! Alteu o sinal capitão! Me roubamos já A gente tava em guerra e o outro saiu Eu não sei pra onde foi parar o outro mano Não sei se afundou também Tentei tomar aquele ali né Já que tava fácil Pirata faz isso cara Nem sempre se mete em confusão não As vezes a confusão já ta rolando A gente só entra no meio Disparo de morteiro Quatro disparo de morteiro Eu vou Tomar aquele naviozinho pra pegar o disparo Opa! Ih quem vem lá? A bom bordo senhor! É o carregamento de um navragio senhor Metal! Oh delicia! Fogo! Fogo! Ele é mais fraco ali capitão! Fogo! Pronto para atirar senhor! Fogo! Pronto para atirar senhor! Pronto para atirar senhor! Fogo! Cuidado! Cuidado! Bafo! Levamos alguns disparos capitão! Fogo! Arrear velaços e sobrejoletes! Soltar e ajustar! Segura! Segura! Fogo! Fogo! Cuidado! Fogo! Quase pronto! Fogo! Não deixem que nos avalrou! Acima tem... Aquela sessão está fora de serviço! Aí vem, fiquem firmes, rapaz! Fogo! Controlo ele, senhor, ou nos partirão! Fogo! Cuidado! Fogo! Fogo! Preparado para o impacto! Fogo! Tem dois, filho! Terceiro número! Fogo! Estamos dando o melhor, senhor! Fogo! 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 Segurai-vos! Aí vem, fiquem firmes! Estou atirando! Fogo! Fogo! Ainda tem um amiguinho dele ainda. Vamos puxar para... Vamos puxar para a gente tomar esse barquinho aí Tirar as merda do vento! Aí vem, fica firme, escapado. Vamos lá e as cárdias, barulhos. Vou abordar isso aí. Puxa! Puxa! Isso aí são os caçadores de pirata. Eu tô no nível 3 já, mano. Só que aqui, meu irmão. A gente vive no abacaxi que mora no mapa. Caramba, mano. Porra, bateu no cara no tiro ali, mano. Minha tripulação que tomou esse navio aí, filho. Eu tava quase perdendo. Show de bola, filho. E tal? Bem, com esse aqui eu vou consertar o nosso navio. E com o outro eu vou fazer outra frota. Aquele lá, ó. Aquele é o seu ponto mais fraco, capitão. Estamos prontos, senhor. Tiro de misericórdia aí, ó. Caraca, ele derramo. No aguardo do sinal, capitão. Eu ia tomar ele. Ajuda-me aqui. A toda, vela. Ele aguenta. A toda, vela. Soltar todas. Diminui o vento. Arrear as gáveas. Soltar laterais. Partimos. Ajustar as cordas com vontade. Com vontade, eu disse. Náufrago lá? Bom, ó. Bom bordo, capitão. Náufrago. Acho que ele está vivo, senhor. Fulcro. Aquele é o seu ponto mais fraco, capitão. Droga. Errei o ângulo. Ganhou. Pronto. Tirar as merdas do vento. Puxar essas adriças e sai. Sai, meu irmão. Que eu vou pegar esse aqui. O capitão tem o leve. Pulei agora se querem salvar vossas peres. Puxar e os barulhos. Não é jeito. 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 Se você quiser desculpar, não é jeito. Levar a luta a eles. que maneira reduzir os livros de procurado que pode vir mais mano vamos ganhar mais um pirata no mar aí sejam bem-vindos à Frota Marque galera fechando por aqui muito obrigado por ter assistido não esqueça de deixar aquele like tamo junto até o próximo vídeo deixe nos comentários se vocês acharam dessa aventura